salve galera beleza 14k mais um vídeo aí do dia-a-dia de um pipeiro e a gente tá aqui na garagem ó hoje é fábrica de pipa de murcha a molecada aí tudo encapando pipa eu vou virar aqui para vocês eu tô aqui na armação meu molde de papelão pensa num negócio bom galera dá para fazer lápis aqui murcha aqui dá para fazer 70 de 80 de 90 quase tudo que vocês imaginarem o Wesley já tá metendo louco ali eu vou virar a cara pra vocês aí esse não é o Wesley não esse é o João 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 do João olha o Wesley aí o Wesley tá pedindo uma folha galera só porque eu tenho umas folhas bonitas ali ele tá pedindo né e aí e agora e agora não pera aí eu tenho que dar bom de todo então tá uma poeira logo do é o que sair aqui ó é o que sair ó braia o russinho é o que sair comprei umas folhas corte recorte lá no rico compre mas qualquer mão facada galera 73 centavos cada folha eu paguei 73 reais sem folha você é louco eu vou ficar com cinco bico aham Oxi quatro eu vou encapar e o que quatro eu quero mais um E o Wesley tá me devendo um pipa. Tem um ali feito já, o Wesley? Quer saber? Tá me devendo. Vou dar a minha folha aqui, moleque. Para, você vai cobrar do seu amigo. Vou, porque você perdeu meu pipa, eu levei pra não tirar a relativa, eu tive que dar. Nossa, que amizade em porca. Eu tenho que pagar pro Pedrinho. Eu tomei relativa a pipa dele. E é isso aí, galera. Olha as folhas, tem bastante folha bonita. Tem H, tem cruz. Lá no Rico Compra, né? Essa daqui acho que é 60 por 60, se não me engano. Eu faço até pipa de 80 aqui, galera. Tá bom, Pipa. Achei, tá tudo aí, tá tudo as armações, tudo aí. Já acabou? Caramba, mas olha lá. Tá uma fabriquinha aqui mesmo, hein? Olha o teu de pipa. Eu vou fazer mais armação, cara. Rapidão, aqui eu faço, aqui. Filma aqui, filma aqui. Olha aí, deixa eu chamar. Aí, ó, aí, ó. Já tá feito. Eu tenho aquela onda lá que tinha pulado errado, Roberto. Aqui, ó. Nossa, o Roberto já tem... O João, João, João. O João marcou tudo o bagulho. Coloca lá no sol doador, por favor. Não é, marcou. Tá na frente aí, moleque. Portanto tinha marcado. Coloca lá no sol doador. E aí, Wesley? Bora tu. Já tá meio que perdeu o pipão. Eu vou gravar o louco aqui, pra dera. Moleque, eu vou marcar o outro. Ensina aí, Wesley, vamos ver, cara, como que faz o bagulho. Pronto, agora eu vou esperar. Nossa, mas esse pai tá só por Deus, hein? Tem dois, velho. Tava com o meu vozão. Agora que eu tenho dinheiro pros caras. E aí, eu estou. Ah, cadê? Cadê? Como que capa isso aí? Como que capa? Ah, eu vou esperar agora pra encapar o meu agar, tá ligado? Capa aí, Fiote. Pra o quê? Nação. Na ave maria, pra que que você tá colocando essa cor aí? Pegou a minha, safado? Tinha quatro armação aí, sumindo, nada assim. Mas pegou a minha. Por que você nem capô de preto aí, ô? Rapaz, pegou a minha. O que vai de quem? Roberto, tem conta da tela do iPhone. Tá no sapé. Lá na mão do Gustavinho. Lá na mão do Patrícia. Lá na mão do Patrícia. Tá, hoje é... Hoje é... Ô, Chico! Ô, isso é um lápis? Segue lá meu instalar, rapaz. Você tem a minha tesoura? Você tem isso? Menorneurose.sp. Você tem a minha outra conta? Menorpecinha. Ô, bre. Tá com a tesoura? Vamos lá. Ô, copiou meu nome, safado. Dá uma força. Copiou meu nome. Ó, copiou meu nome aí. Cadê a bola de madeira? Não sei. Tem essa aí, ó. É essa aí mesmo, essa aqui, ó. Para, parço. Tô vendo que tô gravando bagulho. Tá bom, Chico? É a vareta. Que, ué? E a tesoura? Checa na minha mão, não, cara. Checa essa folha. Checa essa folha. Cadê ela, Torejo? Os moleque devem ver, tá? E aí, se taca a tesoura aí, moleque, cara. Aqui, ó. É. Acabou? Acabou fazendo a parada. Aqui, ó. Acabou, já tá explicando. Tá explicando. Ok. Ô, é do... Eu vou fazer. Aí, vai dar o passo. Tá explicando, ué. De paz. Tá explicando essa folha. Tá bom, ué. Tá bom. Nossa, que merda. Que lixo. Que lixo. O que que ele fez aí, velho? Sai do meu canal. Meu canal. Calma. Wesley, 14k. Vamos lá no meu YouTube lá. Meu YouTube. O que? O que? O João ali, ó. Primeira vez fazendo pipa ali, ó. Os irmãos aí, ó. Aí, ó. As pipinhas dos caras aí, ó. Wesley, mil anos fazendo pipa. Essa situação. As caminhadas, os carinha. Começou fazer pipa ontem. As pipinhas dos caras aí, ó. Pipinha chave. Os pés vão feio no chão. A pipa melhor que o do Wesley. Ó. A cara do miliante. Procurado. É, ó, galera. O Wesley tá procurado aí, ó. Ah, não. Esse aqui é muito grande. Tá procurado? Dá pra os caras aí. Pra que que você pensa aí, Alberto? É o quê? Um muxa? É, de lápis e oitenta. Ô, quer trocar? Oxe, chegou mais um. Caramba, aqui, é... Virou o quê aqui? Fábrica mesmo? Aqui virou conato. É o Luizinho, Luizinho, Luizinho. Ele tá jurado, Luizinho. Ele tá jurado, Luizinho. Orfanato, Fiote? Ele tá jurado, Luizinho. Ele tá jurado. Tá jurado aí, entendeu? Ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha pra cá, viu, ladrão? Vai ser passado amanhã. Aí, meu Deus. Vai mostrar lá fora o tanto que o dia tem feito. Vamos lá mostrar o filho do pai. Tá, porra. Aí, ó. Já tem dois roxos. Ah, o pai querido do gravador. Mais uma raiva. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Vamos gravar aí as paradas. Ó, tem as pipas que os caras já fez. Eita, preula, parça. Ó. Só as naves, Fiote. Tem até um cachorro ali que nós fez também. Esse daqui é de... Ó, tem a nota ali, ó. Eita, ó. Vamos erguer aí. Não, esse daqui é muxa profissa. Muxadeira. As pipinhas chave que os caras fez. Só as naveiras. Fala aí, minhas joias, preciosas. Ó, os caras fez várias pipas já, rapaz. Quantas pipas tem lá? Nem contei. Ó, só eu encapei três. Quatro que eu me engui. Ó, vamos erguer aí. Tem várias pipas no alto. Tem nove pipas encapadas. Deixa eu ver. As menininhas aí, ó. Elas estão solteiras aí, ó. Tem pipa no alto. Mentira. Tá, tá. Duas três pipas no alto. Ó, dez pipa no alto. Eu encapei meus dois aqui, ó. Duas naves aqui, ó. Entendeu? Ó, você com dois pipas, você vai cortar tudo por hoje? Vou. Vou trazer... Vou levar dez pra casa hoje. Uhum. Pode gravar, pode gravar. Eu vou gravar. Viu de senhora, você já tá gravando. Mas é pra... Eu vou te bater. Com um pipa cortando um... Nossa, olha os pipas voando. Vai buscar, Luiz. Pega. Pega, cachorro. Pega o meu do reggae aí, ó. Não. Ô, mano, não é o meu do reggae. Puxa o do reggae aí, ó. Ô, Wesley, não vai ter merda pra fazer isso aí, não? Eu tô esperando a terceira chegar ali. Ó, alguém calma pipa pra mim aí, parça. Eu tô gravando pro Roberto. Aí, velho, cola de vareta. Desumilde? Não vai ganhar seguidor no Instagram também. É que é o seu, né? Coloca de vareta, coloca de vareta, coloca de vareta, coloca de vareta, brasa. E essa cola que não tem... Olha que fez pipa de terra. É, gostou o bonito, né? Pra feitar pro coach. Pô, cadê as colas, mano? As colas, tá com medo de pé, cadê? Isso aqui ficou lixeira, velho. Tô tortão, ó. Vai ver, Maria. Ô, você colocou a cola por cima, velho. Por cima. E vai pra te pedir, eu vou acordar, né? Se é louco, se liguei. Vai ver. O que 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 pensa aí, se estiola aí? Fiz os dois. Mentira, eu tô falando que fui eu, caralho. O braio fez o bico branco. Vai falar palavrão. O que 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 você tá falando aí, mano? Cadê as colas, cadê as colas? Vamos roberto. Não, vamos filmar só. Vamos fragar essas ideias aqui do Wesley. O bico de ferro, que tá cola vareta lá. Quem usou, filho? Eita, o escortador de folha. É, irmão, já vai pra xipa, já. Já vou mandar todo mundo embora, porque os caralho assumiu com a cola. É, rapaz, manda todo mundo embora aí, pra nós fazermos esse bagueiro, hein? Fazendo aí, pode filmar o resto, hein? Manda todo mundo embora aí. Vamos soltar, mas o moleque soltar um pouquinho. Erguei, meu caralho. Aqui é mochão, hein, Roberto? Lapisão de 80. De 80. Não, já tem não, pô. Não, só as duas correm daqui. Daqui a pouco vão rolar uma chileninha. É só quem usou a cola a última vez, o bico de ferro. Foi eu, não. Foi eu. Alô, não foi ninguém. Tá gritando na minha orelha. Tá bom, que a filha tá na puta. Para a braa aí, rapaz. Que tardado. Olha só o ladrão aí. Aí, ó, tem uma molecada botando o óleo no barraco. Eu quero saber a cola. Vai levantando essas folhas que vão aparecer na cola. Vai juntando aí em folha, tem pedaceira aí. Não mata, joga lá fora que a cola aparece. Tá roubando folha aí, ladrãozinho, pra bolar um? Pra bolar um? Não, molecada. Tudo pra cheio. Não tá aqui, não. Deixa eu gravar esses relo aí. Cadê? Tendo relo lá onde, fiote? Do pai? Olha lá, relo lá. É o Gustavo. Eita, prelo. Aqui, Gustavo. Ah. Deixar o alto que eu vou cortar. Bora, rapazão. Vá. Vá. Tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Tá, meta anti-criança aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê esse? Você não usou não pra cola? Eu não sei nada. Oh, sem briguinha aqui, sem briguinha. Esse é tesourinho, velho. Mano, já falei. Se não achar a cola aí, não você mete por não. É isso aí, isso aí. Oh. Essa cola é joão. Caraca. Cadê a cola, velho? Cadê a cola? Cara, é tudo o teu ex, né, mano? Mano, faz assim, ó. Passar cola em tudo e já libera a cola pro próximo, pô. Você fica passando colinha, dobrando, colinha dobrando e quem tá fazendo não faz pipa. Ó, aí. Alguém grava aqui, velho? Vai me fazer uma pipa ali. Vai serra, então, ó. Tortinho. A picota desse cara. Pô, grava aí, Rosinho. Para de reclamar, mano. Você nunca faz nada. É pra me... Encapar uma pipa, rapaz. Se você encapar, então me dá aí. Cuida aí, cara. Tá aí. Vai, eu vou encapar. Me dá aí. Tá. Agora ele tem que encapar. Ele tá vendo? Aqui, ó. Essa maçadinha tá pronta. Cadê a cola? Vai de trás aí, caramba. Vai, Brésio. Vamos ver, cara. Vai, Wesley. É pra hoje. Você vai terminar hoje isso aí. Já terminei, né? Cadê a cola de cola? Joga pra cá as folhas, Brésio. Aqui pra trás. Tava com o Wesley. O Wesley que usou. O Wesley usou e não sabe onde colocou. Pra que você é que passa cola cobrinha assim? Não, não. Para de meter o louco. Ai, 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 ai. Não, você não fez isso. Gaita. Gaita. Passa cola reta, pai. Não precisa passar cola assim, não. Caramba. Não, porque... Quando faz assim, aí. Pega a folha inteira aqui. Tá bom, tá bom. Vou fazer, vai fazer só no meio. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá. Vai, já libera a cola aqui pro Brian. É o Russinho, dá pro Russinho. Libera e passa aí pro... Cortaram e pararam. Diga. Oxi, já chegou mais. Bora, bora, me diga. Fazer aqui, ó. Toda hora. Opa, manchaga aí. O top, hein? Não pega não, não pega não, pô. Vai rasgar. Fala, me diga, vai querer? Vai querer o mini-mindinho lá? Cadê o mini-mindinho? E aí, mini-mindinho, vai querer os pipim aí? Vai soltar hoje, não? Vai só pra xepa. Tá bom, então. Tesoura, tesoura. Eu acordei, arrumei na casa, escovei os dedos e vim. Tá certo. Às horas da madrugada, você manda uma mensagem. Eu acordei sete horas, ui. Sai daí, sai do meio. Põe meu espaço. Oxe, esse meu espaço aqui, ó. Quem tá com a tesoura? O tesoureiro. Traz aqui. Oxe, isso aqui não é. Pode pegar a tesoura pra usar. Eu erro, eu erro. Vou quebrar esse piso. Não, vocês, é muito chato, parça. Só ir mais pro lado aí. Tá chato, mano. Passa rápido. Olha o Rossinho. Meu, o chuchu. Olha o Rossinho. Nossa, olha o pipa do eles. Lapisão mesmo. Tá todo mundo, parça, aqui junto, velho. Quem tá precisando da tesoura? Pô, vê se é lapisão, hein, Roberto? É, pô. Olha aqui, ó. Olha ali, olha ali, ó. Ai, quebrou minha coluna. Tesoura. É, ou sim? Oi. Até que enfim aprendeu, hein? Vou filmar esse pipa no relo, galera. Próximo vídeo aí vocês vão ver o relo. O Rossinho falou que vai cortar 20. Vou, cadê? É 100 reais botado comigo, viu? Ih, não apertei a sua mão. Foda, você tá correndo? Deixa eu ver. Ela tá correndo aqui já? Não, tá. Tá peidando aí já? Não apertei na sua mão. Tá peidando aí já? Tem que abrir o quanto a mão. Tá bom. Oi, só que... Sabe lá, pedinho? Ela be lá, moleque vai saber não. Oi, só que... Oi, só que... Oi, oi, oi. Não é pra quadrilho, Joaquim, não. Oi, só que... Só que... Bonitinho, meu filho, né? O Wesley é louco, viu? Tem que colocar lá embaixo uma folha ali, uma verde ali, ó. Olha lá a verde ali, ó. Oi, o Wesley, tem o filho, eu sei. O amarelão ficou da hora, hein? Tem um quatro contos. Como assim? Quanto, quanto, como? Quanto, quanto? Sei lá, sei que manda. Tchau, tchau. O amarelão ficou preto. É isso aí, galera. Eu vou terminar de fazer a armação aqui e daqui a pouco eu volto gravando o relo desses caras aí, ó. Só vai dar relo feio hoje. Só relo feio. O russinho ainda no relo? Coitado. Tamo junto, galera. Nois. Tchau, tchau.